Resumo da novela, Um Refúgio para o Amor, capítulo de quarta, de 23 de agosto de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Um Refúgio para o Amor, capítulo de quarta-feira, 23 de agosto de 2023. Clara Galinha prepara uma armadilha, e manda enviarem uma revista para Luciana, e que façam ela assinar que recebeu algo. Vai atrás de Maximino, e disse que precisam conversar sobre o inferno. Maximino ri e disse que já pediu para ele não se meter nessas boates, acho que ele não entende algo. Diz a Maximino que quer trabalhar na boate o inferno, já que ele é o dono. Maximino fica surpreso ao perceber que alto sabe disso. Violeta confessa a Luciana que ela, e Marcial não resistiram e acabam ficando juntos pela primeira vez. Entusiasmada, ela disse que está muito apaixonada por ele, e que querem se casar. Luciana recebe a revista enviada por Clara e acaba assinando o que recebeu. Rodrigo chega ali, Luciana deixa a revista de lado e beija o amado. Maximino chama Aldo de cretino, e diz que ele fala muita besteira. Aldo diz a Maximino, que já sabe de tudo, pede que ele não se preocupe, pois não vai dizer nada para ninguém. Maximino diz alto que não vai permitir que ele o chantageie, pois antes disso ele tapa sua boca para sempre. Aldo é irônico com o tio, e diz que quer ser um empresário como ele. Padre Honesto visita Roselena e pergunta o que houve. Roselena diz ao padre, que já disse a verdade a Maximino, mas que ele não faz nada, e que vai obrigar o próprio filho a cometer incesto. Valentina diz a Clara que, se Luciana chegar e contar a Rodrigo, que já trabalhou no inferno, todo o teatro dela cairia por terra. Clara diz que Rodrigo certamente não sabe, pois se soubesse já teria ido atrás de lastra. Roselena diz ao neto, que é Maximino quem deve confessar a verdade para seus filhos, e impedir o casamento entre Rodrigo e Luciano. Padre Honesto diz que se Maximino está tão tranquilo é, porque não deve, e pede que Roselena confesse a Cláudia, que a filha dele é a Luciana. Ele disse que a única solução para a alma de Roselena ter paz, é confessar essa dura verdade, que ela esconde há mais de 20 anos. Brígida ouve a conversa. Melissa conta a Cláudio, que sua tia Roselena passou mal. Ela conta que quando Luciana foi na mansão almoçar, sua tia viu, e a chamou de Aurora, desmaiou. Cláudio fica surpreso. Maximino acusa Aldo de ter cometido, um crime ao espionar uma empresa privada. Algo tenta se associar com Maximino, mas é expulso do escritório do tio. Melissa diz a Cláudio, que até agora sua tia Roselena, não sabe que Rodrigo e Luciana se casaram no civil. Cláudio diz a ela que foi, se despedir de Luciana, que não vai poder assistir seu casamento, pois vai estar de viagem. Cláudio revela a Melissa, que Aurora era sua esposa e comenta, que Luciana é muito parecida com ela. Anoitece, Patrício diz a Jana, que suspeita que esse mal estar, que a mãe dele sente, é por conta de algo sobre Luciana e Aurora Linhares. Jana diz que essa história é muito estranha. Jana pensa em conseguir uma foto de Aurora. Luciana e Rodrigo visitam Roselena na mansão. Luciana pergunta como ela está, Roselena responde que está melhor e agradece. Matilde avisa Rodrigo que Patrício quer falar com ele. Rodrigo se retira e Roselena e Luciana ficam a sós. Luciana confronta Roselena, pergunta quem é Aurora, e por que a confundiu com essa mulher. Roselena diz a Luciana, que ela recorda uma mulher que foi sua amiga no passado, que ela adorava, mas que errou com ela. Ela disse que não pode cumprir uma promessa com Aurora, mas que ela não merecia seu apreço. Algo liga para Vicky, e disse que vai passar para buscá-la. Quase Madalena segue em Aqueles, e vem ele indo à casa de Lúcia. Aqueles vai até a casa de Lúcia e bebe, para ter uma noite romântica com ela. Maximino desabafa com o padre honesto, que Roselena o enganou durante esses anos, fazendo-lhe acreditar que a filha de Aurora havia morrido. Ele jura ao sacerdote, que nunca teve nada com Aurora e ressalta, que sempre a respeitou como uma dama. Maximino diz que Luciana é muito boa e generosa, e que não vai, se opor à felicidade dela e de Rodrigo. Maximino garante ao padre honesto, que não vai dizer a Cláudio, que Luciana é sua filha. Roselena pede a Luciana, que se afaste de Rodrigo. Luciana questiona por que deveria fazer isso, pois ama Rodrigo e seria capaz de dar sua vida por ele. Roselena diz que se ela ama tanto a seu filho, é melhor ela deixar, pois tem uma razão muito forte para isso. Maximino e Rodrigo chegam ali e dizem que vão jantar. Roselena se nega a ir, e diz a eles que não pode participar daquele encontro, e que Maximino sabe o motivo. Maximino diz que é melhor deixar Roselena descansar, e avisa a Lourenço, que ele será o responsável por administrar o dinheiro do cassino. Vicky e Aldo voltam a sair juntos, e ela se anima. Aqueles já passou a noite com Lúcia. Aqueles diz a Lúcia, que já comprou sua palavra, e que agora vai se retirar. Lúcia está toda feliz, e diz que adorou conhecer o Betão. Lorenzo diz a Violeta e Apolo, que Lastra quer que ele administre o dinheiro do cassino. Apolo diz ao amigo, que isso pode ser alguma armadilha de Lastra e pede que ele tome cuidado. Maximino diz a Constância, que tudo está de cabeça para baixo na família, e que Roselena não o ajuda, conserta a cada dia mais. Ele diz a cunhada que Roselena quer obrigá-lo a confessar algo, que ele não tem culpa. Maximino garante a Constância que, se Roselena continuar com essas atitudes, vai se separar dela. Brígida ouve atrás da porta. Ela liga para Clara e conta, que ouviu o padre honesto dizendo a Roselena, que a única maneira dela livrar o peso da consciência, é confessando uma verdade que ela esconde há 20 anos. Clara fica intrigada. Brígida ainda conta a Clara, que ouviu o senhor Maximino dizendo a senhora Constância que, se a senhora Roselena seguir com aquelas atitudes, iria se divorciar dela. Patrícia pergunta a Jana, se ela está apaixonada por nós. Jana disse que gosta muito de Boris e incentiva o irmão a encontrar alguém para dividir sua vida. Patrício nega e diz que é feliz ao ver seus irmãos felizes. Rodrigo diz a Luciana, que já imaginou amanhecendo todos os dias em seus braços, e fazendo carinho nela. Luciana diz ao amado, que está sentindo medo e, que tem um mau pressentimento. Rodrigo pede que ela não tema nada, se despede e vai embora. Brígida diz a si mesma, que não pode acreditar, que a chegada da insignificante da Luciana, mudou toda a tranquilidade da família Torres-Landa. Cláudio liga para Luciana e diz que, daqui a pouco, irá para o aeroporto, e que ligou para ela, para dizer o quanto deseja que ela seja feliz, e que não está sozinho. Cláudio ressalta todo o seu apoio para Luciana e avisa, que voltará em duas semanas. Luciana agradece Cláudio e diz que vai sentir saudades dele. Paz! Reza para a virgem e pede que ela proteja Luciana, pois agora ela está nas mãos de Rosas. No dia seguinte, Patrício pede a Melissa, que cuide bem de Joana na festa de Boris. Patrício diz a Matilde que quer, se recuperar mais rápido possível, diz que é muito triste ver seus irmãos cheios de saúde, enquanto ele fica prostrado naquela cadeira de rodas. Matilde garante que em breve ele voltará a caminhar. Jana e Melissa chegam na festa de aniversário de Boris. Jana diz ao namorado, que Aldo daqui a pouco, vai chegar com seus amigos na mansão. Torres Lando. Rodrigo chega para falar com Patrício e Luciana decide esperar no jardim. Mais tarde, Aldo chega na festa, acompanhado por Fabiano e Lourenço. Jana fica toda animadinha com a presença de Lourenço. Claro e Julieta vão na mansão Torres Lana, e observam Luciana no jardim. As duas venenosas se aproximam dela, e Clara pergunta como ela está. Luciana responde que está muito bem e pergunta, como Clara disse que seu dia está sendo maravilhoso. Julieta se afasta. Clara diz a Luciana, que as duas têm muitas coisas para conversar. Rodrigo diz a Roselena, que vai levar Patrícia para passear. Roselena descobre que Luciana está no jardim da casa, e não gosta de saber da presença dela no local. Julieta chega ali no quarto, e diz a Rodrigo, que Luciana está muito bem acompanhada, pois Clara está com ela. Maximino é questionado por uma amiga de Roselena, se ele seria infiel a ela. Vicky está muito nervosa, pois Maximino quer vê-la em duas horas, e ela está com muito trabalho no salão de beleza. Nelly diz a Maximino, que se fez aquela pergunta para ele é, porque já percebeu que Roselena o deixa muito solitário. Maximino desvia o assunto. Claro diz a Luciana, que não guarda rancor dela por ter roubado o amor de Rodrigo. Luciana diz a galinha, que o amor não se rouba, e que na verdade Rodrigo não era para ela. Claro diz a Luciana, que ela é amiga da família Torres Landa há muitos anos, e não vai ceder essa amizade só por ela. Patrícia e Rodrigo chegam ali fora e Luciana cumprimenta o cunhado. Rodrigo e Luciano se beijam, Claros observa e diz. Aproveita, Luciana, sorri enquanto você pode, vamos ver se dentro de alguns dias, vai estar tão feliz assim, empregada nojenta. Roselena diz a Julieta, que não suporta saber, que seus dois filhos estão saindo com a infeliz da Luciana. Clara pressiona Brígida para que descubra qual, é o segredo de Roselene. Diz a Julieta que toda vez que vê Luciana, sua alma quase sai do corpo. Clara chega ali, as três demônios tramam tudo para ridicularizar Luciana, e a desmascarar perante Rodrigo. Brígida diz a Matilde, que a desgraça dos Torres Lã, só começou com a chegada de Luciano. Ela diz a senhora, que ouviu o senhor Maximino dizendo a senhora Constância que, se a senhora Roselena continuar com aquelas atitudes, vai se divorciar dela. Partiu de repreender Brígida por ficar ouvindo conversas alheias atrás da porta. Brígida diz que não tem esse costume, e que não tem culpa, de que eles conversam enquanto ela passa. Rodrigo, Luciane e Patrício chegam ao restaurante para almoçar. Brígida diz que não tem!